Estamos de volta com mais um episódio, temporada 10, episódio 1, com vídeo e com áudio. E para começar uma nova temporada, meus coleguinhas aqui, Marcos Nogueira e Armando Lacerda, para a gente fazer uma discussão de alto nível sobre, já voltamos ao normal, podemos viajar, podemos tirar a máscara, estar tranquilo, todo mundo se sente bem por isso. Então, essa é a ideia nossa aqui. E, claro, a gente aqui não é contra a vacina, contra o isolamento social, contra o uso de máscara, contra nada disso, porque todo mundo aqui quer continuar vivo, é o nosso objetivo, para que a gente se encontre no próximo evento presencial, que a gente aguarda que seja em breve. E aí já está rolando alguns pequenos e tal, vamos trazer isso aí para a nossa pauta aqui, mas só para fazer esse disclaimer inicial aqui, porque acho que hoje está todo mundo muito sensibilizado com o que está acontecendo, e temos que sim nos sensibilizar, realmente foi uma doença que fez, que transformou o mundo, fez muitas vítimas, e eu acho que é realmente muito triste, pelo que a gente passou, não só falando das vítimas, mas falando de vítimas secundárias, vítimas secundárias são aquelas que hoje estão passando fome, hoje estão com seus negócios arruinados, hoje estão sem família, então são vítimas secundárias dessa doença que muita gente leva na brincadeira, embora aqui a gente tenha uma pegada muito divertida, mas eu acho que a nossa pegada é divertida, mas tem muito também, de seguir regras, de estar compliance com tudo isso. Bom, feito a introdução inicial, bem-vindos aí, né, coleguinhas? Tinha tempo que a gente não se falava, né? Tudo bem por aí, Marcos? Está tudo por aqui e por cima, pelo mais a norte dos três, né? Está tudo bem, o frio está começando, mas está tudo bem, estamos desejosos que esse normal volte. A pergunta que eu quero deixar aqui é, o que vai ser o normal, o novo normal? É, eu vou te falar que eu já estou vendo o normal em algumas cidades aí circulando, tá? Eu me pergunto assim, será que tem gente que ainda não acredita nisso, né? Mas vamos passar a bola aqui, Armando, e aí, tudo certo aí? Armando saiu lá da Califórnia, está na Flórida hoje, né? Olha, já estou com o pé na estrada. Jorge, obrigado mais uma vez pelo convite, para a gente estar junto aqui no seu canal, muito legal. E, pois é, já estou na estrada aí, já voando para alguns eventos aqui, tanto para eventos de comunidade, como foi esse final de semana passado, quanto para trabalho, né? Tinha aqui em alguns lugares a trabalho também. E, como o Marcos falou, né? Eu, particularmente, não gosto da frase novo normal. Todo mundo fala novo normal. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, eu falei, a vida sempre foi anormal. Sempre teve suas coisas diferentes. Então, é simplesmente sequência, né? E adaptar ao momento que a gente está vivendo. Mas, tanto lá na Califórnia, quanto aqui na Flórida, as coisas estão mais, vamos dizer assim, menos tensas. Se normal é não estar tenso, então as coisas estão menos tensas pelos motivos da Covid. Estão tensas por outros motivos, mas pela Covid está menos tenso. Então, o Brasil não mudou nada. O Brasil é sempre tenso pra caceta, né? Porque tem boca, né? O Brasil é sempre um momento de tensão absurdo. Você investe na Bolsa, tenso. Você sai na rua, tenso. Momento político. Não, o Brasil é o país do futuro. Porra, dentro dos 25 anos de idade, né? Que o Brasil é o país do futuro. Estou esperando essa chegada já há algum tempo. Eu vou te confessar, mano. Eu gostava até do termo novo normal. Cheguei até a usar algumas vezes. Mas eu agora sou partidário aí da sua ideia. Que eu acho que a gente está mudando, né? Mudando coisas. Se você lembrar, e aí você que está Califórnia aí, né? Que recebe uma galera do outro lado do mundo com mais frequência, né? Quem vinha sempre da Ásia e tudo mais, já tinha o costume de uso de máscara. E que a gente olhava e dizia assim, mano, o que é isso? Você chega e ficava chocado. Você dizia assim, cara, desceu um avião vindo ali, né? De China, de Taiwan, né? E você olhava todo mundo de máscara. Coreia também, todo mundo de máscara e tudo mais. E já vivendo momentos como esse que a gente está vivendo hoje. Mas com relativamente normal, né? Ou seja, eu uso máscara quando estou ali naquele ambiente que, teoricamente, está perigoso. E a partir daí eu já tiro, levo meu negócio de máscara no fogo. Eu acho que no meio disto tudo, esta pandemia vem nos dar uma realidade um pouco diferente. E uma realidade, pelo menos eu espero, que mais do respeito pelo próximo, né? E uma realidade que, se a gente não se sente bem, a gente não deve sair de casa. Tudo bem que aí vai entrar naquela discussão de que, sim, mas você é um privilegiado, você trabalha de casa, você pode ter os seus filhos em casa e, por causa da escola, há outras pessoas que não podem. Mas não é só isso, cara. Eu acho que mostrou, não só neste caso para os empregados, mas especialmente para as empresas, que esse tipo de situações são situações normais e que não vêm afetar a produtividade da empresa. que eu acho que isso, para mim, é crucial. Porque existem ainda muitas empresas no mundo inteiro, e especialmente aqui na América do Norte, que ainda têm aquela filosofia de que funcionário ou empregado ou qualquer coisa tem que estar no escritório naquela hora e tem que ir no matter what. E eu acho que isso, no meio desta pandemia, mudou muito. Há muito mais flexibilidade de alguns dos trabalhos, como é óbvio, né? Se realmente o familiar ou os filhos ou ele próprio não se sentir bem, de não ter que ser obrigado a ir para o trabalho por um respeito aos outros, entendeu? E eu acho que isso a gente aprendeu com, como você falou, que é uma coisa que já na Ásia eles já tinham devido a isso. E eu também ficava chocado, assim, nossa, que exagero o cara entrar aqui para fazer isso. Mas eles também usavam máscara, não era por causa da doença, mas máscara por causa da poluição também. Também. Também é preciso mencionar isso. Não é só por causa... A gente está começando a ver do lado de cá agora, discutindo isso. Exatamente. Discutindo poluição em grandes centros, discutindo problemas climáticos, discutindo tudo isso, né? Num conjunto, algo que a gente vê e diz assim, isso é um absurdo, estamos vivendo um negócio, mas já tem gente vivendo isso há alguns anos, né? E perseverando em cima disso e achando saídas e manipulando formas, né? Ali de ter melhor, essa discussão que você trouxe aí, né? Acho que o Armando pode também trazer aí a visão dele, mas uma ideia que eu estou vendo muito forte é que a gente romantizava o home office. Todo mundo romantizava. Dizia assim, meu sonho é home office. Meu, você trabalha de home office há muito tempo, ô Marcos. E sabe como é? Sabe como é complexo ter o espaço próprio do home office? Armando também. Sabe o que é complexo? Regras dentro de casa, né? Eu trabalho muito próximo de casa, mas não é dentro de casa. Então, a gente tem o ambiente próprio para falar isso. Aí é muito bonito, né? Por exemplo, agora eu estou gravando, A única coisa que me incomoda é um infeliz aqui que está passando de avião, você vê se o microfone está captando, mas é muito pouco, entendeu? Agora, imagina você num apartamento, três crianças, um cachorro, uma pessoa dentro de casa, o outro lá, você tentando se concentrar num sofá torto, assim, digitando de lado. Aí o povo diz assim, home office para todo mundo. Isso não é real, cara. Isso não é real. Nos grandes centros também tem a questão do habitat da pessoa. Você, em Nova York, pegar Nova York como um grande centro, por exemplo. Se o cara tem muito dinheiro, ele vai morar num apartamento com dois quartos em Nova York. Mas, no geral, se ele está morando em Nova York ali, para Manhattan, para aqueles cantos ali, ele está morando numa kitnet, ele está morando num estúdio. Se tiver muita sorte, é um apartamento de um quarto. Então, ele sai de casa de manhã, vai trabalhar, vai para a rua, está livre. Não está enclausurado. Você vai ficar de lockdown, vai trabalhar de casa oito, dez horas por dia, dentro de um espaço mínimo, você vai pirar. A sua saúde mental vai embora. Vai pirar. Isso é muito interessante. Porque, no meio desta pandemia toda, eu li imensos artigos de muita coisa que mudou. Portanto, houve muitos negócios que foram criados. Houve outros negócios que foram completamente quase mortos. Mas, o interessante é que, por exemplo, falando nisso dos grandes centros, as grandes empresas, elas criam, estavam todas em downtown, por exemplo, em Manhattan, como você mencionou. Então, havia pessoas que estavam investindo, por exemplo, em apartamentos, que tinham possibilidade de fazer isso. E muitos deles, você fala de apartamentos de kitnet, eu acho que são caras já com muito dinheiro. Porque, a maior parte das pessoas que eu conheci, eles dividiam apartamento. É. Entendeu? Dividiram apartamento, trabalhar de home office, e muitos deles viviam fora. Fora, tipo, duas, três horas, que era inviável você fazer o trajeto para ir trabalhar diariamente. Esta coisa do Covid, que foi fazer com o home office, veio fazer com que as empresas perceberam que, as grandes empresas, vamos falar delas, por exemplo, a Google, a Apple, a Microsoft, e todas elas, né, Facebook, começaram a deixar os empregados ir para casa, começaram a ver, e neste momento, você tem problemas de os centros, desses centros grandes, que estão vazios, as pessoas procurarem casas maiores, as pessoas continuarem a trabalhar, procurarem mais localizações onde tenham uma boa, acessível internet, para eu poder trabalhar dessa forma, onde possam... Você viu mudanças no cenário imobiliário? Completamente distintas. Com a galera migrando da Califórnia para Miami, por exemplo. O êxodo, o êxodo na Califórnia é enorme. É absurdo, porque o custo era muito alto, né? E o interessante, você falou de Miami, Miami, a Flórida, no geral, existem casos. Mas eu achei muito interessante, quando eu vi no noticiário, que, especialmente na região onde eu moro, ali ao redor de São Francisco, ali, o destino número um preferido é Idaho. É no meio das batatas, lá em Idaho. E Idaho está criando um polo tecnológico agora, e o custo de vida é muito menor. E uma coisa que eu, particularmente, eu não sei se eu concordaria com a empresa, se ela viesse com uma proposta dessa para mim, mas as empresas que o Marcos comentou, a Apple, a Tesla, outras empresas ali de volta do Vale do Silício, falaram, olha, se você mora por aqui, o seu salário é 220. Se não... Mas se você quer trabalhar remoto e mora em outro lugar, onde o custo de vida é menor, a gente vai te pagar menos. A gente está vivendo isso no Brasil. O grande boom, né, que o pessoal tinha, dizer, meu, eu trabalho para o exterior, eu ganho dólar e tal, não sei o quê, algumas indústrias, algumas empresas, estão ajustando salários. Não, não. A gente aqui tem uma política salarial, mas, meu, eu não sou o mesmo desenvolvedor que você tem aí. E aí, o cara diz, não, concordamos. Mas você mora no Paris, que é mais barato. Então, como o seu câmbio favorece, eu vou jogar com o seu câmbio a meu favor. Mas isso aí é o oportunismo de muitas empresas que fazem, cara. Mas aí a gente está começando a tomar... Mas esse oportunismo, esse oportunismo que você está chamando de oportunismo, está virando política de salário. Não é política politicagem, política de partido, não é política de regra. E obrigado, Jorge. Está se tornando como regra de salário. E, de certa forma, você já via isso antes. A empresa estava estabelecida em Nashville, por exemplo, que está criando um polo tecnológico grande também, ali para o lado norte, noroeste, nordeste ali de Nashville. Um amigo meu que morava bem antes da pandemia, morava na Califórnia, foi para lá ganhando dois terços do que ele ganhava aqui, mas uma qualidade de vida muito melhor lá, porque o custo de vida é menor. agora passa a ser regra. Isso aí, Armando, desculpa, eu vou discordar de você, porque isso aí eu vejo de todo lado, cara. Você vai na Europa, você vê isso também. Exato. Quando você está nos grandes centros da Europa, você tem um ornato que é superior aos outros. É, mas olha só. Aqui na América do Sul, aqui você tem uma coisa, cara. Mas agora você está mudando uma política generalizada, ou seja, o cara... Daqui a pouco você vai ter o seguinte, você vai ter uma inversão do seguinte, olha, eu não contrato mais ninguém local, porque eu descobri que algumas roles aqui dentro funcionam bem remotas. Então, por que diabos eu vou trazer alguém para dentro do escritório? Então, aquele tal do novo normal, na realidade, é uma coisa que já vinha de antes e está sendo... O novo normal... Você sabe a palavra que eu gosto? É uma palavra incubada. A palavra que eu gosto que a pandemia causou, chama catalisar. Catalisador é aquele... Não é todo mundo conhece, é aquele dispositivo que ele acelera um processo. E o que a pandemia está causando é essa aceleração do processo de reavaliação sobre como a gente interage com as nossas atividades. A passagem do empreendedorismo, que ele está trazendo uns termos novos aí, português. Você está percebendo? Daqui a pouco ele vai dizer que empoderou alguém. Não, empoderar é contigo, Jorge. Você é o cara que empodera. Cara, eu estava achando estranho que 15 minutos se não tivesse começado. Eu já estava... Esse papo estava muito tenso. Estava muito tenso. Mas pronto, durou 15 minutos. É o novo normal. Agora é 15 minutos. Já voltamos ao normal. Já voltamos ao normal. Ô, Marcos, o que mudou no seu hábito de consumo aí, dentro dessa pandemia? Cara, eu vou dizer que... O que foi o pior para você dentro da pandemia para você comprar? Cara, nada. A única coisa que eu fiz, eu fiz... Eu já estava em home office, como você falou, há muito tempo. Bem antes... Bem antes da pandemia começar. Só que o meu home office era um home office em que eu passava não muito tempo. Eu passava muito tempo viajando, que você sabe, né? E então, as necessidades de... de realmente ter um escritório confortável onde eu passo todo o tempo, veio prevalecer. Ou seja, no início, eu investi muito no meu escritório aqui. E o Ema? Eu usava... Usava... O meu irmão agora vai gostar. Eu usava o meu Mac como laptop, como a minha máquina central. Não, você sobrevivia. Deixei de usar agora. Deixei de usar agora. Você sobreviviu, né? Você morou na pandemia, então. Você decresceu. Não, decresci. Eu construí um computador. Eu montei um computador. Windows 11. Agora você tem um computador. Você tinha um Mac. Sim, agora tem uma torre. Como tinha há muitos anos atrás. Agora você tem um computador. Você vai gerar bitcoins. Agora. Cara, dá para gerar bitcoins, mas não vou. Não vou. Não vou gerar bitcoins, mas tenho aqui os meus monitores e agora é bem mais confortável, entendeu? Agora, do resto... O computador comprou tudo o possível imaginário para montar máquinas e tudo mais. Cara, não, eu... O que eu consumo, tirando essa parte de computadores e tudo mais, de tecnologia, porque eu acho que tecnologia, a gente não teve grande mudança, até porque eu, pelo menos, nunca fui na loja comprar um determinado hardware específico, porque é complicado você chegar em uma loja que tenha tudo o que você quer. Então, essas compras acabam sendo muito pela web, né? Mas eu me peguei em coisas... Ô, Jorge, eu tenho uma notícia triste para você, Jorge. Hã? Eu tenho uma notícia triste para você, Jorge. Pois não? A Frize está praticamente fechada. Mas eu comprei um cartão. Quando eu fui na Frize, já estava fechando, Armando, a última vez. É, agora está ruim, Jorge. Eu fui lá em Vegas e eu, quando eu vi... Aquilo está uma decreitude total, né? Você passa, assim... Aquele é Halloween todo ano, né? O ano inteiro agora. Triste. Não tem mais nada, né? Eu comprei um cartão. É exatamente o que você financeia na loja, achava a peça, em Frize e Cabeça. Para manter aqui, porque, porra, aquela loja, velho... Aquilo faz parte do imaginário. Faz. Você chegava ali, você comprava do componente a geladeira. Você saía de lá, bicho. Alucinante aquela loja. Você ia lá com uma geladeira do Ikea. É. Você ia montando, né? Você é. Que louco, velho. Você conseguia fazer... Eu quero montar um carro de controle remoto agora. Eu ia na Frize, passava a tarde lá, tinha um carro específico de componentes eletrônicos e tal. Agora, por último, já estava decrépito, né? O negócio... Mas sabe o que matou a Frize? O que matou a Frize foi a Amazon. Também. Também. Mas o que matou a Frize foi a Amazon. Mas para responder a você, o que é que mudou? Comecei a consumir muito mais localmente do que eu consumia de antes. Em tudo. Comecei a ter uma perspectiva de que não posso só pensar em mim, né? Não posso só pensar em... Mesmo que eu vá fazer... Comprar alguma coisa, eu tentei da minha forma possível, né? Poder ir para o pequeno e ir para o macho pequeno, ou seja... Você está fazendo isso mesmo? Posso perguntar isso para a sua mulher? Ou você está falando isso? Posso? Não, pode. Perguntar. Pode perguntar. Trazer verdades aqui, né? Não, verdade. Com certeza. É, eu tenho essa visão aqui, cara. A gente está muito apegado nesse negócio aqui também. De olhar e dizer assim, cara, vamos manter isso aqui. Vamos manter o restaurante. Aqui no Brasil teve um negócio muito bacana que muita gente comprou voucher de restaurante para consumir depois. E disse assim, pô, legal, né? Então é um negócio bacana porque assim, a gente gosta de ir no restaurante. Não tem... Eu não aguento mais pedir o delivery. Não dá mais. Você diz assim, cara, eu não aguento mais. A comida é ruim. E não é que a comida é ruim, é porque a experiência é péssima. Você primeiro chega uma caixa, aí passava na televisão a cada 15 minutos dizendo você tem que desinfetar, você tem que passar álcool, não sei o quê, tem que fazer não sei o quê lá. E chegava uma caixa numa operação de guerra, você botava uma roupa daquela, vai o Hauser, vai, pegava o negócio com uma pinça, né? E aí, assim, a experiência se destruiu. Agora, para mim, bicho, um negócio que foi muito tenso e eu realmente passei um tempo aqui sem sair mesmo, né? Foi, por exemplo, comprar um tênis. Eu nunca tinha comprado um tênis pela internet, velho. E é um negócio que parece ser normal, né? Eu nunca comprei. Eu nunca comprei. Mesmo durante a pandemia. Eu comprei uma bota aqui e chegou o negócio, eu olhei e disse assim, nossa, mas que feio. Cara, isso foi uma coisa que eu não comprei durante a pandemia, foi. sapato e roupa. Eu estou precisando do evento da Microsoft para eu renovar o meu quarto da roupa. Roupa, roupa eu comprei. Não comprei em volume, mas eu cheguei a comprar algumas coisas, camisa, acho que eu cheguei a comprar um casaco, Beth também, minha esposa. A gente chegou a comprar alguma coisa, mas nada em volume, nada assim super... Não, comprou porque se você não tivesse... Só tinha uma coisa que fazer dentro de casa, ou você matava os familiares. Ou você arrumava uma forma, meu cachorro mais do meu. Deu vontade. Aí, então assim, você chegava uma hora que você dizia assim, eu não aguento mais, porque eu já conheço todos os números dos canais da TV a cabo. Já sei a programação inteira. Você já sabia o negócio todo, já sabia tudo que fica dentro de casa, em que lugar está. Todos os pratos do delivery com os preços, os valores das entregas, e quem entrega, e como é que entrega rápido. Aí chega um momento que você dizia assim, meu, eu tenho que arrumar uma coisa nova, eu vou comprar uma roupa. Mas a gente não precisa de roupa, a gente não está saindo, não se dane, eu tenho que comprar qualquer coisa. É, o delivery mesmo de comida eu não usei não, porque eu tinha que inventar uma desculpa para sair, então a gente pegava o curbside, pegava lá do lado da loja lá, só para ter uma desculpa para dar uma olhada na rua e voltar. Mas no começo da pandemia, a gente ficava seis dias dentro de casa, só saía um dia por semana para fazer, comprar coisa no mercado, o que fosse. Você perguntou o que é que mudou, qual foi a dificuldade. Aqui, não lembro se no Brasil tem, mas aqui na América teve uma onda muito esquisita de falta de papel higiênico, aquilo foi ridículo, não é, cara? Não ri, não. Não, mas teve tudo do lado, cara. Teve tudo do lado. Mas é isso, é isso que eu acho estranho. A gente faz merda o tempo todo, então assim, já produziu um esporte. Não, mas é isso que faz, é isso que é estranho, cara. Por exemplo, eu resolvi, muita gente resolveu, não é, investir na casa. Foi aí onde eu me concentrei um pouco mais no tempo, não a comprar roupa nem nada, mas como eu tinha uma casa, uma casa que eu construí recentemente, havia alguns projetos que eu queria fazer, então eu me concentrei a fazer isso. E eu lembro que uma das coisas que eu quis fazer foi comprar um trampolim, por exemplo, porque as crianças queriam um trampolim para fazer isso. Trampolim com ou sem piscina? Não, sem piscina. Você comprou uma cama elástica? Cama elástica. É. Comprou uma cama elástica. Não, 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 senão estraga, né? Naquela hora que ele falou trampolim, eu falei, vai pular muito se não tem piscina. Não, a cama elástica. E aí, e aí tive que esperar oito meses pela cama elástica. Não havia cama elástica. Oito, assim, assim. Mas eu depois pensei, cara, isto era uma empresa canadense, não é? E eu pensei assim, mas está todo mundo comprando a cama elástica agora, mas qual é que é o, qual é que é a questão? E depois foi, pois é, o Covid veio fazer com que essa, essa como você falou, essa aceleração, foi uma desculpa para tudo, porque agora tudo é o Covid. Ainda hoje, para entregar, para entregar, você fala que, a gente fala que é tudo online, mas, cara, as coisas estão piores do que estão, há dois anos atrás, em termos de entrega. Motiva valor. Despra as entregas. Motiva valor. É absurdo, cara. Mas a logística está complicada, de alguma coisa. Motiva valor. Mas o pessoal ainda pega isso aí e acrescenta um delay em cima do negócio. E depois tudo é desculpa do Covid, cara. Agora você vai e liga para lá, ô, eu já apaguei, faz três meses que já apaguei, e ainda não, ah, mas isso é o problema do Covid. Minha senhora, o Covid já começou faz dois anos, se você, se não se adaptou ainda, pelo amor de Deus, né? Ô, Jorge, uma, só a título de curiosidade, outra coisa que mudou lá em casa durante o Covid, que na minha região, lá, todas as academias fecharam, né? Tudo que eu tenho, tudo acabou. E eu e Beto, a gente gostava de ir lá, fazer exercício, tal, não sei o quê. Jorge também adora. A minha garagem criou uma academia durante uns nove meses, até começar a abrir aqui de novo. É puxado, velho. A gente viu muita coisa quebrada, bicho. Eu viajei agora, viajei agora para São Paulo, e já é o próximo, tópico nosso aqui, né? Já posso até puxar aí de vocês, que é o seguinte, eu voltei a viajar agora no segundo semestre, né? A pandemia começou em 2020, eu estava aí nos Estados Unidos, em Seattle, para o evento dos MVPs, que ia acontecer. Você ia passar lá em casa, até desistiu. Exatamente. E aí, eu fui, fiz uma, fiz uma, teve um evento de IoT, fiz uma prova beta lá, do AZ-220, e aí começou notícias chegando, vamos fechar as fronteiras, vai fechar as fronteiras, o Brasil não sabe se fecha a fronteira ou se não fecha, ninguém sabe como é que vai ser, e a coisa toda começou a rolar, eu disse assim, Juliano, é hora da gente embarcar aqui, vamos embora, cancelei tudo, tinha um evento depois que eu ia para aí, né? Para Santa Clara, ia passar uns dias aí com vocês, e, meu, ninguém sabia mais nada, era assim, o negócio de, pô, lascou, né? E aí, a gente ficou enclausurado esse período todo, fizemos uma viagenzinha no começo do ano, que eu disse, deu aquela melhorada, aquele suspiro aqui no Brasil, né? A gente disse assim, ó, parece que vai melhorar, era mentira, né? Tipo festa junina, né? Olha a conta, mentira! E aí, a gente acreditou, fomos para Salvador, ficamos ilhados lá numa pousada na beira da praia, e, assim, saímos de lá direto para o aeroporto, máscara, só faltavam aquelas viseiras, aqueles negócios, né? Ai, graças a Deus não botei, né? Porque o nego já disse que não é bem assim agora, agora está começando a aparecer as verdades das coisas, né? Mas eu efetivamente comecei a viajar agora, no segundo semestre. E viagem para nós, principalmente para nós três que estamos aqui, né? É business, é negócio. Se você não aparece, não vende. Se você não vai no cliente, no meu caso aqui, não, a gente quer fazer interligação do chão de fábrica e fazer um gêmeo digital e tudo mais. Aí eu digo assim, ah, que bom, cara, me manda duas fotos da planta, eu vou dar uma olhada, e aí a gente conversa, não, aí me descreve todo o seu processo fabril e manda por e-mail, eu quero dizer assim, vai dar nada. É sigiloso, falei. Tem indústria que a gente tem que entrar, que o cara bota aquele selo aqui no telefone e tem um void no selo, né? Se você vai passar na saída, se tiver um mercado, o cara tem que ver as fotos, tem que ver os WhatsApp, os negócios todos, né? E você assina antes, dizendo que permite isso. Então, é, viagem é algo necessário. Você tem que estar, às vezes, ali na boca do gol pra ver como é que acontece o negócio. Treinamento, evento. Viagem, igual você, Jorge, eu comecei a viajar também na virada do semestre. E a primeira que eu fui, foi pra Dallas. E de Dallas pra cá, tô aqui na flora de avião mais umas duas vezes e pra outros cantos. De avião, particularmente de avião. A coisa, as pessoas ainda estão muito tensas, tudo tá muito, tá muito na flor da pele. Não teve um voo que eu peguei até agora que não teve polícia em volta do avião pra atirar alguém que tava causando tumulto dentro do avião. Todo voo que eu pego tem algum tumulto. Ah, eu fui pra Orlando agora esse final de semana, aterrizei aqui, pra eu encontrar com um amigo lá em Orlando, eu resolvi ir pra Orlando daqui de fora da ideia de trem. Mas eu nunca fui de trem. Vou de trem ver qual é. O meu trem ficou parado 45 minutos porque alguém, no outro trem que tava vindo na direção contrária, arrumou o tumulto porque não queria colocar máscara dentro do trem e teve que a polícia pegar o cara dentro do trem. Máscara é assim, ó, Armando, Olha o cacento. Muito bem, padrão de qualidade. Senhor, senhor, por favor. O senhor pode botar a máscara direito? Tô usando. Não, senhor. E o avião pra decolar, né? O avião não pode decolar se o senhor não não colocar a máscara e tal, não sei o que, a pessoa vai fazer assim. Pronto, pode ir. Não, não, senhor, o senhor tem que botar a máscara cobrindo nariz e boca. Pronto, pode ir. A mulher foi embora, o cara faz assim de novo. Aí vem o aviso. Olha, você pode tirar a máscara somente, somente, pra beber água. Não terá serviço de bordo. O cara, o voo inteiro assim, a garrafa d'água. Turbulência do cacete, o cara segura na garrafa d'água. Cara, qual é o objetivo de uma pessoa dessa? É exatamente por isso que a gente está onde está. Isso acontece em todo lado. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é no Canadá. É em todo lado. Porque eu fui viajar, eu não fui viajar a trabalho. Eu fui viajar a lazer, fui experimentar, cara, porque eu ainda estou, eu não fico nervoso por mim, porque eu sei o que eu faço. Entendeu? Eu fico nervoso por outras pessoas. Que acho que é aí, mas eu acho que no meio disso tudo, toda a gente está com a tolerância zero e está com o nervo a flor da pele. Qualquer coisa que você faz. Você tem que usar! É. Eu já vi gente desse jeito. E assim, vamos combinar um negócio? Tudo bem. Todo mundo tem que usar mais. Jorge, quebraram o nariz da aeromoça aqui semana passada, Jorge. Você está zoando. É foda, é foda. Quebraram o nariz da aeromoça semana passada aqui, cara. Armando. Está violenta aí, Armando. Mas isso está no mundo todo, cara. Olha só, presenciei uma cena, eu, e eu sou desesperado com essas paradas, porque assim, eu acho que se eu uso a máscara e é lei, todo mundo tem que usar. Então não interessa, não tem justificativa. Aí eu estou passando, tem uma senhora, uma senhora de idade, a máscara estava assim, meu, a pessoa às vezes nem se ligou que aquilo desceu. É. Será que não custa nada você deixar de ser filho da puta e ir lá e dizer assim, oi, a senhora se incomoda de subir a máscara? E o medo de tomar uma na lata? O problema é que às vezes a vozinha está armada, né, mano? Dá um cara a ter. Dá um cara a ter. Esse caso com a porra de uma doze daquelas, eu vou dar mais meu cacete, pô. É. E aí, o mundo, esse é o nosso novo normal, esse desespero em que o limite individual agora esculhamba mais cem pessoas com a nova taxa de transmissão RF de não sei o que, entendeu? E as pessoas, algumas, estão muito pouco ligando para o negócio. E é nesse ponto aí que eu, por exemplo, às vezes, entro em pânico, brother. Eu fui agora para um evento em São Paulo, todo mundo sem máscara. Aí você diz assim, porra, sem máscara? Porra. Aí dá aquele frio, aquele negócio, né, e você diz assim, mano, e aí? Fico, não fico, fico de máscara, fico sem máscara. Qual é o novo código? Qual é a nova etiqueta? Não existe. Porque você está de máscara, tem gente que se incomoda, tá? Tem. Tem gente que olha para você e diz assim, porque você está usando máscara? É. Aí eu respondo completamente assim, porque eu quero. Já passei por essa. Porque eu quero. E, velho, sei lá, cara, é assim, cada um tem o seu direito individual, mas agora a gente está começando a discutir isso. E aí, o direito individual é, eu quero me proteger. Por exemplo, fui para a academia, fui visitar um cliente, agora, recentemente, no Rio. Aí voltei do Rio, comecei a sentir uma dor de garganta, disse assim, opa, dor de garganta. Fui para o Rio, sei o quê, fazer o exame. Mas eu disse assim, eu não vou fazer o exame porque eu quero imediatamente ir para o hospital e tal, não sei o quê. Não. Número um, quero saber qual o problema. Número dois, eu quero ir para a academia. O Marcos fica me sacaneando, mas eu estou fazendo, diariamente. E agora, mas tem só um mês e pouco. A gente acordou que não ia mentir neste podcast. Não, não, só a verdade. Era só a verdade. Posso mandar a foto. Agora, a gente pode aqui também discutir que você comprou uma bicicleta daquela Peloton e não fez porra nenhuma. Quantos exercícios você fez? 17, já tem uns dois anos. Então assim, ok? Tique quieto aí com a questão dos exercícios. Eu nunca falei, eu nunca falei que eu ia na academia. Não, mas eu estou indo. Aí, eu chego na academia e está o cara lá sem a massa. Aqui assim. Aí, eu vou lá na frente com licença. Pode pedir, pô? Para não usar a massa que ela traga. Mas vamos para eu falar com o cara, o cara diz assim, não, eu vi essa um dia desse, velho. O cara diz assim, é que eu não consigo respirar direito e eu quase falei, porra, mas todo mundo consegue. Por que que eu sou você diferente, velho? Não dá, cara. Não tem como. Aí, você pega umas coisas que assim, é pânico, é terror e pânico e é um pouco do que a gente está vivendo agora e eu acho que isso é só o começo desse novo drama. Para a gente que viaja e está na estrada o dia inteiro, isso é um novo drama, cara. Jorge, de Los Angeles para cá, eu tive que ficar escutando o comissário de bordo falar durante 15 minutos as regras que você falou da máscara. E o cara foi sarcástico, ele ficava falando, olha, você pode tirar a máscara para beber, mas ficar com o copo na mão, você não está bebendo. Então, põe a máscara de bordo. O cara tem que explicar essas coisas, é parecido jardim de infância. Você tem que explicar as coisas em relação como se o cara tivesse uma mente de uma criança de 5, 6 anos de idade. É um negócio que chega a ser meio deprimente, mas é uma coisa difícil. É a sua responsabilidade pessoal. Você sabe o quê? Dá vontade de você ir lá e cutucar o cara e dizer assim, amigo, dá uma olhada pela janela, vê que a terra não é plana e usa a mesa da máscara. Compreendeu? Entendeu? A doença existe, é real. Agora, não custa nada todo mundo fazer o básico. E é de novo a problemática que a gente trouxe ali, né? A galera não faz o básico, mano. Tem que usar a máscara em ambiente confinado e tal, não sei o quê. Eu quero estar lá com a máscara aqui, não é lá. O que a maioria das pessoas não entende é que elas estão expondo, se expondo, expondo todo mundo que está ao redor delas a um risco desnecessário. Totalmente. E não é só isso a parte do risco, é a parte que a ação dela vai fazer com que esta porra não acabe nunca, velho. É? Por quê? O Covid, a gripe se vacinar, a gente já está num grande caminho, Marco. Não, estamos num grande caminho, mas, cara, isto, isto vai ser, a gente vai, a gente vai entrar, isso vai ser tipo aquela série da malhação, velho, a gente vai estar na 25ª wave, porque a pessoa vai assistir a malhação, como é que? Você acompanha a malhação? Eu não acompanho, gostei que me falou que a gente vai ter que encerrar, o nível baixou muito agora. A gente vai ter que encerrar, assim, não, você que não quer mais falar, é isso aí, quer trazer um tema aqui para a gente parar, é isso, é desgostoso. É só dar um exemplo de uma coisa que nunca acaba, velho. Acho que agora acabou, porque parece que a Globo está demitindo uma galera lá. Não tem mais muita gente, não. Você lembra da gripe suína? A gripe suína deu, eu fui incluído no auge. A gripe suína ficou uns meses e sumiu. Aquela outra gripe lá do Oriente Médio, que também foi muito localizada, negócio, vendo camelo lá e tal, deu e sumiu. Antes de inventar a vacina, ela desapareceu. Então, existem algumas doenças de base viral que têm essa característica, elas vêm e somem. outras, como aqui nos Estados Unidos chamam de flu, é sazonal, todo ano tem, não vai embora. Então, os estudos que a turma está apresentando aqui, é o seguinte, agora a gente tem que aprender a conviver com esse negócio, agora a gente aprendeu a conviver com a AIDS. A AIDS é um vírus que não foi embora, ficou aí. Então, o que a turma estava falando aqui esses dias, é o seguinte, olha, já chegou o momento que a gente tem que aprender a conviver com esse vírus, porque ele não vai embora. Esse aí é o tipo de vírus. que vai ser isso aí, é assim, qual que é a minha, qual que é a minha grande preocupação, Armando? Eu tenho visto aí, Armando e Marcos, eu tenho visto aí muita gente do meio da gente aqui, de TI, que precisa viajar. Fato. Ou seja, eu fazia cinco viagens aí para a North America todo ano. E é necessário fazer, ou seja, eu fazia aqui 40, 50 trechos aqui internos no Brasil, todo ano. Não era viagem turística para trocar e fundo, não era brincadeira. Não era brincadeira, eu ia, pô, tomava café num canto, almoçava no outro, jantava no outro, ia para a cidade, ia para outra, alugava carro, fazia o cacete. Como é que fica para a gente esse negócio? Cara, alterou, mudou, mudou muito. Eu antes disso começar, tem que aprender a conviver. Eu antes disso tudo começar, eu tinha feito no ano 2019, 128 viagens avião, cara, num ano. Entendeu? 128 viagens avião não é brincadeira, mas as questões aqui é que realmente, cara, as coisas mudam muito, mudam muito. Ainda agora estava falando disso com um amigo meu que também viajava e as coisas mudaram extremamente. Como é que... Quem sustenta, neste caso, por exemplo, viajes, quem sustenta a empresa de aviação, pelo menos, é a minha opinião, né? E hotéis é business, é viagem de negócios. Por isso mesmo. Não é o cara que vai viajar uma vez por ano ou duas vezes por ano de férias. A não ser Flórida, Orlando, né? Aqueles hotéis ali laterais na Califórnia ali que são específicos. Mas são pequenos pontos, né? Quando a gente fala desse conglomerado todo, é business. E eu vejo muita gente falando agora, do mesmo jeito que romantizam, né? O home office, nego romantiza que agora tudo vai estar a um clique que você faz um Teams, faz um Zoom e resolve o problema. Eu não tenho visto isso. Curioso. É assim, claro que diminuiu. É óbvio que se a gente puder reduzir o número de viagens, vai reduzir. Isso é, ninguém quer. O povo acha que é muito bonito, né? Quando você diz assim, eu viajo toda semana. O cara diz assim, você tem sorte. Às vezes recebo quando eu estou, posto um negócio na rua e diz assim, para onde que manda o currículo aí para você? Para trabalhar viajando desse jeito. Aí, quando dá terceira semana, quarta semana, quinta semana, quando dá dois meses, o cara diz assim, ei, mano, chega, né? De novo? Chega, né? Ô, hotel! Ah, bicho, eu não aguento mais ir na porra do restaurante aqui na frente do hotel. E a primeira vez é divertido, a segunda vez é legal. Mas é óbvio que a gente quer e vai tentar diminuir e grandes empresas estão diminuindo. Políticas novas estão surgindo. Marcação de viagem agora tem que passar por duas, três aprovações. Coisa que antes era da alçada da própria pessoa. Dizia, meu, manda emitir o ticket na agência, você levanta, vou embora, vai lá fazer a visita. Mas... mas não é só isso também, cara. Há muitas empresas que faziam, e ontem estava a falar isso com um colega meu, que ele está na pré-venda e muitas das empresas que faziam pré-venda, você ia no escritório, né? E você, é que a pagava era a empresa da pré-venda, né? Para fechar o negócio e muitos das empresas que é o que ele fala, ele diz, nós conseguimos manter o pessoal, não tivemos de medir ninguém, porque o nosso corte de viagem foi brutal. E então, com essa poupança, a gente conseguiu que realmente as pessoas estivessem no quadro e não despedimos rigorosamente ninguém. Então, mudou muito isso. E outra coisa que estava a falar com ele é, por exemplo, você é daqueles caras que é diamante ou que é lá da sua empresa aérea. Eu também tenho a minha. Como é que isso vai mudar? Porque agora já é o terceiro ano que eles renovam, não é? O ano 2020, o ano 2021 e eu agora tenho até 2023 ou o que é para fazer. Só que para o ano vai ser outro ano, ninguém vai viajar, cara, é negócio. Aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, me lembro de dizendo, aqui nos Estados Unidos o nível de viagem de avião já está chegando próximo à pré-pandemia. A turma já está com o pé no avião. A grande dificuldade, a American Airlines cancelou 1.500 voos esse final de semana porque, eles falaram fator meteorológico, mas é gente para trabalhar, não tem. Os caras são gente para trabalhar. Juntando com o que o Marcos falou e agora essa questão da viagem, de negócio, só quando é altamente necessário, no geral, não vai ser. Isso me lembra muito, Jorge, uma discussão que teve antigamente quando começaram os serviços de streaming. Ela vai acabar com o cinema. Acabou com o cinema, não vai ter mais cinema, o cinema vai morrer. Não, o cinema está aí, está funcionando até hoje, está tudo bem. A educação é a mesma conversa. Por quê? Porque esse lance da viagem, o que eu tenho experimentado no meu negócio, na minha área de negócio, que é um exemplo bem particular, é que ele passou a ser a experiência, algo prim, não uma necessidade. Ele passou a ser uma experiência. Na hora que eu preciso ter aquele contato com a pessoa para falar no olho a olho, no geral, não é necessário. Mas quando a experiência se torna necessária, aí a viagem acontece. O que aconteceu aqui em Orlando esse final de semana, foi o primeiro o Circo Saturday, que é um evento de dados organizado pela comunidade, foi o primeiro na América do Norte que foi a in-person. O primeiro que o pessoal apareceu lá para compartilhar. E foi todo mundo com medo, devia ter mais 100 pessoas ali no máximo. Não contei, mas depois eu pergunto o pessoal lá. Acredito que deve ter mais 100 pessoas no máximo. Todo mundo meio naquela, para tirar selfie com os amigos que eu fiz, que eu conheci pelos eventos virtuais. Eu falei, você, você, pode tirar selfie. Os caras... Porque agora o lance é essa experiência, já não é aquela coisa tipo assim, se não for, ou não acontece. Não. Se você não viajar, vai acontecer. Mas se você viajar, vai ter um plus no negócio. Então, é o que você vai no cinema. Eu posso ver o filme em casa, posso ver o filme no meu celular, mas no cinema tem um telão, tem um som diferente. Agora vai ser a experiência. A gente vai ver que isso vai acontecer na nossa área de negócio também. Que a viagem... O grande... Para fechar o círculo, o nível de viagem na América está chegando a nível de pré-pandemia aqui nos Estados Unidos. Mas as viagens de lazer. Onde as pessoas querem... É, mas é a galera que está de saco cheio. Não é a viagem que você viaja de prazer. Oi? Tem muita gente com o sentimento de que acabou a pandemia. Tem. Isso é um perigo. Eu não acho que é o sentimento de que acabou. Eu acho que é o sentimento de saco cheio, velho. Que é o saco cheio de estar em casa, é o saco cheio de isto. Cara, eu ainda agora... Vai começar agora daqui nesta semana o evento do Ignite. Ainda agora estava falando, cara. Eu já estava no Ignite. Se fosse o Ignite realmente presencial, eu já estava lá desde esta feira. A gente costumava ir os três lá na... I vendo lá as casas de fantasma. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Estava lá. Final de semana. Esse ano ia ser New Orleans, né? Seria. Seria. Seria New Orleans. Também é um negócio bom, né? E vocês acham que em 2022 a gente volta para os eventos presenciais? Eu acho que não. Assim, eventos grandes... Eu achar eu não acho. Eu tenho a esperança porque os eventos... Eu não sei. É a minha opinião. Os eventos... Pelaquilo que eu falo com diversas pessoas, os eventos da Microsoft têm sido legais, mas há muita gente que não tem sido. Não tem gostado, não. E muita queixa tem havido nesse aspecto. quando era presencial. Ninguém tacava pedra também quando era presencial. Não, reclamou sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Não, sempre tem, mas não é... Não é... Acho que não é o... Não sei. Se calhar não é o reach que é o suficiente. Não é... Não é aquilo, né? Porque havia... Por exemplo, a gente estava lá e que era envolvido na comunidade, né? Maior parte das coisas, o networking terminou, né? Sim. Mas aí voltou... você acabou de reforçar o meu ponto. A gente sempre discutiu isso. Quando a gente vai para o Ignite, para essas coisas, tem as palestras, uma e outra a gente quer estar lá porque tem uma coisa mais atraente no negócio. Mas no geral, a gente está mais preocupado no networking. A gente não está muito preocupado nas palestras técnicas, até porque já tem vários anos que elas são gravadas e eu posso assistir depois offline. Volta o meu ponto em particular. Você deslocar as pessoas de um lado para o outro é pela experiência. Isso. Mas a experiência é que faz com que o Ignite era aquele evento que você até já programava. Cara, eu lembro, eu ia para quando eu estava naquela questão de entrevista, a primeira pergunta é eu preciso de ir em dois eventos. Era o MVP Summit e era o Ignite. Vocês suportam? Não, não. Com certeza. A gente quer que você vá. Você vai lá representar a empresa e não sei quanto. Beleza. agora, hoje em dia, é tal questão você trabalha de casa. Você assistiu o evento trabalhando. Porque assim, no home office, que é tão lindo, você ter a sua liberdade, o seu negócio, tal, não sei o quê, automaticamente você está 100% do tempo disponível. É verdade. Você trabalha. Não, 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 não. Você vai lá lá. Não, 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 não. Você, a pessoa pode querer ter essa percepção, mas a gente dá esse direito se a gente quiser. Eu não estou sendo disponível. Obviamente. Agora, cara, mas... Eu também não dou... Eu não dou... Eu bloqueei meu calendário. Eu bloqueei meu calendário. Agora, há uma percepção de que qualquer específico que você dá no calendário, você vai e coloca uma reunião, coloca uma meeting lá. Idas no banheiro, velho, é impossível durante o dia. Porque... Vai comprar aquele tubo lá. Você agora vai dizer... Vai falar agora, Armando, você coloca 15 minutos de break lá às 10 horas da manhã e se der vontade às 9 horas, você aguenta até às 10? É isso? É. Vai ter que comprar aquele tubo, sentar naquela... O papagaio, vai comprar o papagaio para a manhã. Galera, o que vocês acham de 2022? Você acha que é um 2021 estendido que a gente está vivendo agora no final? Acho que a onda está boa, né? Estamos vendo a luz aí no fim do túnel, estamos vendo uma melhoria de números, né? Hoje em dia, todo mundo acompanha números, né? percentual de vacinados, percentual disso, percentual daquilo, né? E... O que você acha de 2022? É assim, eu vou te falar, eu já estou com 22, começando, né? No formato que começou 19 e que começou 20. De evento já marcado, de passagem já marcada, ou seja, eu estou em Las Vegas agora, no começo do ano, para cobrir a CES. CES vai acontecer no modelo híbrido, que eu acho que é uma coisa que, para quem faz o evento, dá 300 vezes mais trabalho, mas você permite, né? Esse acesso, essa, digamos, democratização aí de acesso, né? Porque, às vezes, o cara não conseguia ir. É difícil. Agora, a experiência, cara, assim, eu vivi CES 2020, antes da pandemia, vivi a 2021, que foi 100% digital, que, para mim, foi uma porcaria, né? Do mesmo jeito que eu não gosto do Ignite. Eu acho que ele tem bons conteúdos, sim, mas você sai do conteúdo, você vê as empresas que estão aplicando aquilo ali naquele Expo Hall, depois você vivencia a tecnologia com profissionais que a entendem naqueles laboratórios, depois você tem reuniões onde você consegue sentar e conversar com as pessoas, porque o digital tem limites que, às vezes, você não teria no pessoal. O digital é uma porcaria porque não dá para pegar swag. Esse é o problema. A real é essa. O swag também é uma parada que é foda. sem swag é tenso. Não, é ruim. Sem swag é muito tenso. Mas o que vocês acham de 2022? Eu acho que 2022 vai ser o ano de transição. Porque acho que vai voltar a tudo possivelmente em 2023. Porque o ano 2020 foi aquele choque, aquele baque que todo mundo teve, não é? O ano 2021 estava todo mundo à espera ou pelo menos no primeiro trimestre, primeiro semestre, estava tudo à espera da vacina e era a vacina e a conversa era a vacina. Agora já a maior parte das pessoas estão vacinadas, não é? Pelo menos que uma dose está vacinada. Aqui já estão a começar a terceira dose nos Estados Unidos também já vão na terceira dose para alguns casos e tudo o que mais e por aí fora. Mas eu acho que o ano 2022 vai ser o ano em que vai ser, vou utilizar as palavras do Armando, vai ser o ano da experiência. Olha, eu vou ficar com as palavras com as vacinas que a gente tomou, mas só parte da experiência. Agora o canal vai embora de vez. Esse foi o último vídeo como a fala dessa foi o último vídeo que eu postei. Eu vou ficar com as palavras do filósofo Lulu Santos e vou repetir que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Meu Deus. Meu Deus. Pronto. Não, não. Tá bom. A gente vai experimentar fronteiras abertas? Ah, os Estados Unidos abriu para o Brasil. Aí, ó. Agora, essa semana aí já começa a meter visto de novo e tal. Então, isso é voltar ao normal? Ah, você tinha uma restrição que agora foi retirada. Legal. Mas, será que é normal? Eu acho que o sentimento ainda não é bom. O sentimento ainda é de medo. De pavor. De tudo. De todos os lados. Lulu Santos copiou Platão quando ele disse que o filósofo quando disse que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Se a gente for olhar para 2022, para 2023 com a expectativa que vai ser 2019, vai ser todo mundo frustrado. Ninguém, nunca vai ser igual como era antes. Nunca. E essa é uma realidade. Eu acho que vai ser melhor. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ter coisa diferente. A cabeça das pessoas vai estar diferente. A gente vai valorizar muito mais em eventos como o Ignite, por exemplo. A gente vai valorizar muito mais o networking do que as palestras técnicas propriamente ditas. Vai ter um monte de gente exacerbada também que vai ter que tomar cascudo para poder entrar no lugar. A experiência vai ser outra. Vai ser um negócio diferente. A minha expectativa é que vai ter muito suéguo porque eles tiveram dois anos a poupar dinheiro. E acho que nesse ano vai ter suéguo até dizer chegue. É. As companhias aéreas vão ter que liberar três malas de graça. A gente já andava com uma extra, quando ia para eventos. Uma mala extra. Cara, ridículo. A minha mulher falava isso que era ridículo. Como é que você viaja com uma mala entre a outra? português com quatro casacos na minha mala. Nossa, velho. Que coisa absurda, né? Mas é exatamente isso. A gente vai viver agora um momento onde coisas que a gente não dava valor, agora a gente vai olhar e vai dizer assim, tu lembra quando tu estava em casa com a mesma roupa? Porque tanto faz, né? Não interessa. Entendeu? Fala a mesma roupa, você em português está com a mesma roupa, né? Vocês dois estão bonitinhos. A gente combina, a gente vai no mesmo hotel. Não recebi o e-mail para botar uma camisa azul e fiquei fora do esquema. A gente vai no mesmo hotel, a gente compra junto. Mas olha, essa do hotel é outra, porque eu ia para as viagens, né? E comparava, por exemplo, eu utilizava as viagens para ir no hotel, comprar tênis para as crianças para ir para a escola e tudo mais. mas me lasquei. Me lasquei com esta pandemia agora. O atleta ir para os Estados Unidos já não ia mais e pronto, e acabou, cara. E esse aí do Canadá, né? A coisa boa. Esse aí do Canadá é... Não, o atleta é bom nos Estados Unidos, cara. É, o atleta para o Canadá é... Não, não. É por isso que... Entendeu isso? Não. Vocês fazem parte daquele pessoal que é para a Seara, pegava um carro, descia até lá a fronteira com o Portland para ir no outlet lá em Portland. Não, já fui comprar computador lá porque lá tem imposto zero. Ah, entendi. Está certo. Mas eu comprei porque estava passando. Comecei a fazer o cálculo de descer da gasolina... Eu acho que essas coisas vão voltar como era em 2019. Essa aí eu acho que... Não, mas eu e em Portuga fazemos coisas além, né? É, a gente faz. A gente ultrapassa uma barreira. Bom, vamos encerrar, né? Porque senão daqui a pouco a gente entra em outros detalhes, mas eu acho que a mensagem que fica, né? É que está voltando. Ou seja, estamos, né? Vivendo aí esse novo... Essa nova era, digamos assim, né? Para não trazer esse novo normal porque eu acho que isso também não funciona mais. E vai realmente mudar a forma de perceber, né? Você já muda isso hoje quando você vai num restaurante, né? No restaurante de hoje, a pessoa diz assim... Esse produto não tem. Antigamente você ficava puto. Hoje em dia você diz assim, é normal. Está tudo certo. Traz outro. Demora um pouco, aí você diz assim... Se eu estivesse em casa, eu estava esperando o motovoy chegar, o negócio ia chegar todo derramado. Então, assim... Está legal. A gente começou a ter um sentimento, né? De tranquilidade maior, às vezes, em coisas que a gente estressava por nada. E é a tal da experiência. É. É o... Meu, vamos viver o negócio? Vamos. Aquele chope que a gente tomava ali, antes era idêntico ao que você tomava em casa e tal, não sei o quê. Você dizia assim, ah, é muito melhor tomar ela em casa e tal. Hoje em dia, não. Porque ali na rua tem seu amigo, tem outra coisa. Aquele chope ficou mais gostoso de repente. Né? Então, é... Acho que isso aí é a mensagem que fica, né? Desse período ruim, né? Da nossa história. Mas bom também, para se aprender a dar valor em algumas coisas. Com certeza. E que a gente traz, né? E lançamos aí uma nova temporada, né? Em breve voltaremos aí com o nosso trio aqui para falar de Ignite, quem sabe, né? Que acontece agora, essa semana. Vamos depois retomar aí as nossas conversas técnicas. Mas essa foi mais um bate-papo aí para a gente trazer esse sentimento, né? De repente, quando você me chamar de novo, eu já vou estar lá do Havaí, que eu vou passar um tempinho lá. Olha aí, ó. Fica só tirando onda, velho. É impulsionante. É impulsionante. É, o Armando é terra plana, né? É. Não dá. Não dá. Não dá. Não tem jeito não. Bom, beleza. Muito obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado pela participação aí de vocês, Armandão e Marcos. Vamos... Vamos marcar o convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. E na próxima vez, não manda mais e-mail para o Armando, não, para combinar a cor, não. Você vai para o Havaí. Não vale a pena. É, é. Armando vai para o Havaí, não vale a pena. Eu vou arrumar um laptop, a prova d'água, eu vejo vocês lá da prancha de surf. Ah, Armando, com esse peso, não dá para surfar, não, filho. É igual quando ele está fazendo andar de kart. Ele já desistiu, já botou a filha para correr, porque ele viu que o kart não andava. Ele fica de fora olhando, botando foto da filha. É verdade, é verdade. Essa foi outra coisa da pandemia. O peso da terra aumentou, né? O peso da terra aumentou. O meu diminuiu, porque eu estou na academia. Você vai na academia, né? Estou, sempre. Eu não comprei a diferença aqui, eu estou sempre na academia. Bom, encerrando aqui nossa edição, quero convidar você que está me ouvindo aí para se cadastrar, né? Tem um link aí na descrição. A gente vai estar fazendo a cobertura da CES agora em 2022, evento que lança as tecnologias para o ano, né? Então, com certeza, vai ter muita coisa legal. certamente teremos muitos produtos malucos aí também, né? Que vão entrar aí no hall. E vamos marcar. Vou trazer aqui meus coleguinhas que estão sempre aqui presentes, né? Já carimbam o passaporte sempre aqui no canal para a gente discutir alguns produtos legais da CES também. Então, fique ligado. Faça a subscrição aqui no formulário que está na descrição para a gente mandar em primeira mão para você. Armano, valeu, querido. Marcos, obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Grande abraço aí para todo mundo e nos vemos no próximo episódio. Até o próximo. Um abraço. Tchau. Até o próximo. Tchau.